Fala galera, beleza? Eu sou o DK. Hoje a gente vai dar em continuidade o nosso detonado de Demon's Souls. Hoje a gente vai lá pra Torre de Latria. Galera, antes que eu esqueça, vou dar um recadinho pra vocês. Hoje é véspera de Natal. Eu da BarbaGamerDK, a gente gostaria de desejar um Feliz Natal a todos, umas boas festas. E que seja uma celebração muito boa e com muita paz pra você e pra sua família. Então, vamos ao vídeo, né? Como a gente vai fazer a Torre de Latria, eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar aqui o Encantar Arma com Magia. Aprender Magia, Encantar a Arma. E ajustar Magia. Custa 5 mil almas. Tenha cuidado ao usá-la. Mas, nós tínhamos almas o suficiente pra isso, né? E, vamos estourar umas almas aqui. Deixa eu guardar essas almas aqui dos chefes, pra não estourar sem querer. Beleza, agora a gente vai estourar essas almas aqui pra gente upar o personagem. E a gente vai upar agora aqui. E toque-me, alma da mente, chave para o éter da vida. Alma dos perdidos, retirada de seu hospedeiro. Conceda força para que o mundo seja restaurado. 16. Para que o mundo seja restaurado. Já tá com 12 de destreza. Aumenta a destreza pra 14. Força. E 17 de vitalidade. Terminou? Sim. Então, galera. Recomendando uma arma mais 3. Perfurante. Ou de lâmina. Mas tem que ser uma arma mais 3 aqui. Consertar os equipamentos. E vambora. E... Se vocês estão curtindo aí o detonado, deixa um like aí pra gente no vídeo. Se inscreva no canal, pra vocês não perderem nenhum vídeo do detonado. E pra dar aquela fortalecida, né? Como o canal é novo, a gente precisa daquela fortalecida. Deixa eu ajustar aqui. Eu vou tirar o lodo branco. Como aqui tem muito carinha que pode causar veneno. Vou colocar um negócio de veneno aqui. Ele tá empurrando. Ele tá empurrando. E ela já me viu. Colocar aqui o catalisador de prata nessa mão. Para poder bufar a arma. Ela vai vir com tudo. Porque ela tá achando que pode com a gente, né? Esse poderzinho dela. Ela vai te paralisar. E depois ela vai vir pra cima de você. Pra... Pra sugar seu cérebro, né? No Dark... No Demons... No Bloodborne. Tem um... Um parecido. Que fica sugando a nossa... Discernimento. Chato pra caramba. Segui ali no fundo. Tem um item. Uma recomendação que eu dou pra vocês. Se não tiverem item dentro das celas. Que tiver inimigo. Não abra. Porque... Caso vocês morram. Tá vendo? Por exemplo aqui, ó. Caso vocês morram. Eles vão tá com a cela aberta. Eles vão sair. Vão... Ficar enchendo o saco. Opa. Acabei tirando encantamento sem querer. Não tem nada, nem abrem. Não perder tempo. Esse mapa aqui é bem difícil. Bem complicado. Recomendo pra vocês... Virem com bastante cautela. Olhando sempre pro chão. Ali tem um item. Tá vendo? Mas ali a gente vai precisar do arco e flecha. Pra tirar. O que é ruim. Tirar. Não dá pra... Não dá pra... Tirar com... Com... Com a lança. Tem que derrubar ou... Quebrar. Quebrar. Seguindo aqui. Não tem item. Nem vou abrir. Essas aqui são chatas. Mantenha sempre o HP cheio. Porque caso vocês... Forem pegos... No... Golpe do... Daquele bichinho ali. É... Vai sugar uma... Boa quantidade de HP. Viu? Mais da metade. E... Isso pode causar falência. A gente vai voltando. Falei. Não drogou nada. Nem vou abrir a cela. Ali esse aqui não dá pra pegar agora. Depois a gente... Na volta a gente... Quando tiver um arco e flecha. A gente tenta pegar. Voltar por aqui. Vocês prestem bastante atenção no caminho. Se for necessário... Usem... A... Algita. Pra... Guiar vocês... Pra vocês não... Não ter ideia. Já passei por aqui. Tô voltando. Calça de feiticeira. Justamente o set que a gente tá usando. O catalisador de madeira. Eu vou trocar aqui. Vou colocar o catalisador de madeira. Ali tem um carinha lá no fundo. Mas não tem item nessa cela. Nem vou abrir. Aqui tem. Ele vai vir com tudo. E vamos lá. Lótus da viúva. Lótus da viúva é pra contra peste. Eu vou pôr. Porque tem um inimigo mais pra frente. Que causa esse status. Se ficar acertando muito a gente. Retornando aqui. Também não tem nada aqui. Aqui temos... A augita de orientação. Vocês podem pôr, tipo, por exemplo. Uma augita de orientação aqui nessa porta. Pra caso vocês falem. Tô perdido. Porque realmente. Isso aqui é bem... Bem chatinho. Esse mapa. E... É bem trabalhoso. Vou encantar a arma. Porque eu sei que tem um... Sogador de alma ali na frente. Sigam por aqui, viu, galera. Pra poder pegar a outra chave. A gente tem que ficar pegando chaves. Assim que você sair desse portão. Vai ter um sogador de alma. Então... Sai com cautela. Tá vendo? Já. Tá ali, ó. Já me viu. Ele ia soltar um poder em área. Que esse poder é... Absurdo de forte. Tem uma chave aqui atrás. Vamos pegar essa chave. Aqui pra frente. Vocês tem que tomar cuidado. Que tem um buraco ali na frente, ó. Esse buraco não vai te matar. Você vai levar você pra andar de baixo. E vai ter que fazer o caminho tudo de novo. Nessa aqui... Vai ter um inimigo. Ele vai causar... Veneno. Ó. Já toma. E já enche o HP. Nessas outras aqui... Nessas outras armadilhas... Só vai ter item mesmo. Por aqui. Máscara do assassino. Veste de couro preto. Agora lá não tem nada. Vamos voltando por aqui. Aqui dentro, galera. Vocês tomem cuidado também. Vai ter bastante inimigo. A gente não deu nem chance pra eles. É isso aí. Com encantar arma. Vocês perceberam que a gente tá dando hit kill nesses carinha, né? Isso é muito bom. Ali tem um outro... Sugador de cabeça ali. Nosso querido Renato do canal Tática DS. Ele chama de suga-sé. Matamos em geral já. Tem uns carinha que fica preso nos potes. Matando todo mundo. Garra. Item pra poder você... Tipo uma soqueira. Adaga secreta. A gente vai voltando aqui só pra abrir as celas. Como a gente não tava com a chave antes. Não era possível. Aqui. Aqui não tem inimigo não. Mas tem um item ali, ó. Tá vendo? A gente não vai conseguir pegar ele agora. Porque é uma que a gente tá sem magia pra lançar. E a gente não tem um arco e flecha. Pedra dos olhos efêmeros. Deixa esse item pra lá. Quando a gente voltar aqui pra poder resgatar o Seed Freak. A gente volta com a magia pra poder pegar essas coisinhas. Já vou buffar. Agora ela vem vim com tudo, ó. Só que ela não consegue porque a gente tá do outro lado do portão. Vocês viram como funciona? Ela soltou a magia, prendeu a gente. Depois ela vem com tudo pra atacar. Só que ela se lascou. Porque a gente não abriu o portão. Uma boa tática isso. Tempero fresco. Se vocês saindo aqui, abrindo esse portão, vai ter outro, tá? Então vocês tomem cuidado. Ó, ela tá ali, ó. Eu vou até encantar a arma de novo. Se vocês quiserem encantar a arma de novo, é só vocês trocar a arma, né? Que aí ela vai perder a magia. Aproveitar que ela não viu. E vamos lá. Vamos aqui pra direita primeiro. Porque vai ter um NPC aqui. Vou pegar aquele item ali. Aqui é o outro lado daquele buraco. Tá? Vocês caem aqui e vocês voltam pro primeiro andar. E aqui tem a NPC cantora. Nada cometeu você ainda, não é? De onde você é? Ui, eu não deveria me intrometer. Ah, talvez você queira alguma coisa da minha coleção. Já tive dias melhores. Eu era esposa de um nobre e ainda tem algumas coisas que provam isso. Vamos ver o que ela tem? Grama da Lua Cheia, Tempero Fresco, Tempero Envelhecido, Lotus Nobre, Lotus da Viúva, Algeta de Orientação, Lasca de Pedra do Luar, Rapieira, Catalizador de Madeira, a gente já dropou, Broquel, a gente já tem, Seta Negra, Anel de Avareza, Aumento do Número de Almas Obtidas ao Matar Inmigo. Isso aqui é muito bom, pena que custa 50 mil almas, isso aqui é bom pra farmar. Água Clara que recupera a sua mana ao longo do tempo. Antes havia muitos outros presos aqui, mas ficaram loucos e foram lá para cima por vontade própria. Salvação. Isso não existe. A rainha expulsou aquele velho degenerado desta terra. Ele voltou com estranhas vestes douradas e demônios. Eles saquearam a grande latria, terra de eruditos, e nos aprisionaram. Desde então, eles têm se alimentado das nossas almas. Ficam repetindo que, se subirmos, seremos salvos. Eu sei a verdade. A deusa da igreja pode morrer, mas por pouco tempo. Estamos presos aqui embaixo para sempre. Nesse último diálogo, ela já... já dá uma dica pra gente. Que a... o boss dessa área aqui, ela morre, mas é ressuscitada. Vocês vão ver o... o real. o real. Tanto no geral. aqui tem mais um item ali em cima, que não tem como a gente pegar. Aqui é um bom lugar de farm de Lotus de Nobre. Recomendação, sempre olhar para baixo, tá, galera? Para vocês não terem... surpresas com um buraco no caminho. Nessa armadilha aqui, ó... tem um inimigo. Ele vai causar envenenamento. Agora, o restante vocês podem abrir sem medo. Eu acho a... essa animação dele abrir é muito lenta. Isso causa o tempo suficiente do boneco, do inimigo envenenar a gente. Porque não tem como ele se defender ou pular, nada. Estamos presos e o cara consegue acertar. Muita sacanagem isso. Abriu ali. Precisa de novo. Põe o objeto de orientação ali. Desceu. Aqui vai estar o... Aqui tem mais um item que não tem como a gente pegar. Deixa fechado isso aqui. Nada aqui. E aqui vai estar o Sage Freak. A gente vai estar trancado. Não vai ter como abrir. Porque a chave para abrir essa cela aqui... Ela fica justamente... Lá onde fica o boss. Então a gente vai abrir isso depois. Certo? Descendo aqui. A gente tem que descer por aqui. Essa chave aqui a gente não tem que a gente vai pegar agora. Mas é a mesma chave que abrir duas portas. Tem uma chave aqui. Que é para as celas de baixo. A mesma coisa do outro portão ali. Vamos pegar o item aqui. Olha, tem uma safada ali. Pesta pesada. Isso aqui seria bem útil se desse para mirar. Mas não tem como mirar para poder pegar... Acertar nas... Nas... Nas correntes. Ela está vindo. Espera ela virar de costas. A gente arrebenta ela. Virou de costas. Não tem nada para cá. Não tem nada para cá. Aqui vai ter um inimigo. Eu vou matar ele. Por que eu tenho raiva desse bicho. Está atacando com essa faquinha. Causa envenenamento. não acerta lá não deixa fechado que não tem item ali ó, aqui tem mais um item pra pegar lá em cima tá vendo esse cara aqui ele que fica gritando quando você entra no mapa, tá lá no primeiro andar fica gritando a gente não tem a chave também pra abrir vamos falar com ele pra ver o que ele fala ah, você manteve a sanidade, não é? meu nome é Raidel por favor, liberte-me desta prisão tenho muito pouco tempo eu preciso buscar um item no meu cadáver como pode ver tudo que sobrou de mim foi a minha alma meu cadáver está em outra cela imagino que já esteja podre não tenho interesse no meu corpo mas deixei nele uma recordação de minha falecida esposa logo, desaparecerei no além meu único desejo é estar com essa recordação de minha amada um servo do rei costumava ter a chave desta cela aquele porco nojento com aquela barriga enorme como pode ver tudo isso meu cadáver não logo vamos seguir que a gente não tem como abrir e fazer a quest dele a quest dele é feita no puro white só ó, pra cá a gente não tem nada então a gente vai ter que voltar tá, olha ele gritando aí vamos voltar a gente vai descer mais um andar e vamos lá pra baixão ó, desceu por aqui vamos passar foggate ah não decoggate aqui não me confundi aqui vai ter um inimigo novo ali ó esquema é só ficar aqui atrás desse pilar aí quando ele atacar atacou magia dá um tapinha nele uma luta segura dá dois tapinhas bem pra trás do pilar as vezes ele não não taca magia mas recomendo não atacá-lo enquanto ele tá se recarregando luta segura resolveu? andou? correu eu arrisquei nessa última parte porque só faltava um tapa nele ó, tem um lagartinho de cristal ali lá no fundo lá galera vocês conseguem ver ali ó vamos lá pegar ele antes que ele suma já saiu correndo safado isso aí pra cá ó aqui vocês tomem muito cuidado porque essa aqui é da mata tá aqui não tem nada essas celas aqui eu recomendo vocês só abrindo se tiver coisa dentro também tá se tiver nada nem abra aqui o espaço é pequeno e dá pra gente ver o que tem dentro da cela coletando os itens aqui tem uns carinha aqui uns carinha que fica preso safado cadê olé vamos lá ó limpar dentro das celas ó aqui uma coisa ó tá vendo aqui vocês não vão tá galera porque é uma queda dá uma rolada aqui que tem item pra cá aqui é o lado de fora da torre de latria estoque a gente vai usar essa arma depois lasca de pedra no nar aqui ó tome cuidado galera vocês saírem correndo muito muito afoito pra frente ali vocês caem no buraco e caixão é vela preta pra gente explorar vamos explorar aqui a outra parte aqui dentro da cela se tem alguma coisa aqui tem mas tem um inimigo chato aqui caraca não pia pra acertar alma de guerreiro a gente vai botar com bastante alma capacidade de peso vamos jogar coisa pra armazém a gente não esvaziou isso aqui pesa muito pegando os itens aqui galera braça de prata já foi direto pro estoque jogar aqui adaga secreta também a banheira estoque besta pesada catalisador de prata a gente não vai usar nada desses sets que a gente dropou aqui esse anel também não o anel de ergostomática também não beleza pegando só as coisas das celas que tem itens e agora nós voltamos que a gente já tá com a chave para abrir aqui em cima opa a gente não pegou a chave não achei que a gente havia pego vamos voltar lá pra baixo essa chave que agora me deu um branco onde ela fica ah é é aqui galera desculpa esqueci de mostrar outra parte aqui pra vocês é aqui ó a gente tem que sair aqui a gente vai ter que pegar como se fosse a chave mestra agora tem esse essa estátua que ela é uma armadilha viu tem um troféu por ela que é você passar por ela sem desligar e sem tomar dano rolando a das flechadas ela solta umas flechadas da bruta pegar os itens que tem aqui aqui só cai com cautela aqui no fundo vai ter um item rapieira mercurial mais um ó pra vocês subirem de volta não precisa apertar a bolinha é só direcionar pra frente é só em alguns casos que vai precisar apertar a bolinha aqui ó tomem cuidado vamos pro outro lado pra pegar os itens agora que a gente pegou essa chave a gente consegue abrir aqueles aqueles portões aqui vocês caem com cautela peguem o item não precisa apertar a bolinha aqui galera tá muita gente acaba morrendo apertando a bolinha quer ver ó ele vai pegar o item aqui ele vai ficar apertando a bolinha aí ó rola e cai aqui não precisa é só direcionar o pra frente ele já sobe sozinho vamos voltando agora ali matar aquelas as duas ali em cima agora a gente consegue abrir aqui ó ela tá vindo fica um pouco distante pra ela não ver vocês agora ela voltar vai voltar agora a gente vai lá pra atacar ela aqui tem duas viu tomem cuidado ó que aqui tem mais uma aqui ó é muito simples também desviar desse ataque dela é só você assim que ela atirar vocês rolam porque é um ataque direcionado realmente ali pra abrir o outro lado vamos seguir por aqui vamos abrir aqui vamos abrir aqui só descer por aqui e galera vou encerrar esse vídeo por aqui ele já vai senão vai ficar muito longo beleza se vocês curtiram o vídeo até aqui deixa um like deixa um comentário aí o que vocês estão achando do detonado da série e se inscreva no canal pra vocês sempre estarem atentos quando sair um novo vídeo do detonado e e ajudar ajudar a gente simples esto faz com que o youtube veja que nossos vídeos estão fazendo alguma diferença pra você e vai começar a recomendar isso pra outras pessoas também então galera muito obrigado pela atenção e e por estar aqui com a gente comigo no caso e um feliz natal a todos e até o próximo vídeo falou tchau galera tchau